salve salve galera firmeza seja bem vindo a mais um vídeo pra você que não me conhece eu sou eu e muito bem vindo ao meu motovlog é rapaziada hoje vai dar uma esticadinha aqui na log mano e aí nós está fazendo o que hoje noronha minas 7 itajaí tá roletado a amostra e aí mano pra você que está chegando agora já se inscreve no canal mano já deixa seu like e se você gosta mano de motovlog na quebrada é nóis meu parceiro tamo junto mano aqui nessa gente por noronha comecei a gravar agora peguei seis entregas aqui como a gente vai para o fundo agora aqui eu vou gravar para vocês as seis entregas beleza acompanha rapaziada agora são dez para as quatro solta esse vídeo à noite pra vocês firmeza hoje é gente de quebrada rapaziada aí mano hoje a log bagulho estourou tio você tá maluco a essas duas entregas aqui precisou do 100 real já fiz metade já fiz seis vão fazer mais seis e marcha foi marcha nas entregas eu quero progresso pai atrás da lado eu tô correndo manda que era progresso tio não atrasa ninguém só faço meu corre tá ligado e é isso mano rapaziada depois minha câmera aqui mas não é tão quebrada tio não é pra mostrar a imagem de ninguém pessoal tá fazendo se usar drogas e vende mano é só a minha quebrada teria onde eu cresci aqui mano eu conheço e mano só o entendimento firmeza não quero expor ninguém tá ligado e é isso mano entretenimento porque muita gente não conhece mano não tem medo triado de entrar nesse lugar aqui e não conhece né mano então eu tô só mostrando a quebrada para rapaziada beleza mano essa quebrada que nós vai aqui tios os caras que gosta de roubar em pai ai mas você é dessa quebrada que já fortalece com nós pai mano eu faz vou fazer a uber aqui tá ligado e a forma não era muito boa não pai mas só que eu vinha pra cá a noite né mano aí quem mora que o amigo meu fala silva gerente da smart fit e aí fala silva um salve pra você fofinho sei que você vai ver esse vídeo aqui eu vou levantar a viseira aqui rapaziada para os caras não achar que é polícia né mano número 47 o eita buraqueira e 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 oito, ta esquentando ta esfriando trinta e um opa, quarenta e sete, achei você é rapaziada, vamo que vamo hoje é a segunda, ta ligado opa, é da Maria Macedo a Maria Macedo tiramos duas hoje a primeira pro lado do São José e a segunda pro lado do Mãe e a segunda pro lado do Mãe o que a gente faz? não, não dá não dá ai não dá né ah, baixar aqui pra usar o microfone ah, baixar aqui pra usar o microfone ah mano, eu não julgo não tio a quebrada mano tem gente boa, gente ruim tá ligado, todo lugar mano independente tio independente, tá ligado? tem gente de tudo que é jeito mano os caram uma gente boa lá os tiozinhos ó, fazer o que né mano o que é isso? o que é isso? parou parou carai saiu da log os cara te cortou meteu marcha demorou hoje o bagulho tá louco mano tô na segunda ó, doze aqui sem conto mano doze rapidão fi suave e é isso vou lá falou cachorro tamo junto mano abraço ah esse maneiro olha lá da log lá mano mete boa pra caralho também ó fazer as quebradas tudo aqui ó é rapaziada hoje a log tá pagando bem mano vou mostrar na tela pra vocês hoje mano quanto eu fiz mano comecei dez horas da manhã e vou acabar umas quatro e meia mano cinco horas no máximo já tô no pacote oito mano nove, dez, doze só falta quatro entreguinhas só pai quatro entreguinhas eu quero ir embora tio aqui ó aqui ó jardim das pedras eu conheço aqui né mano como jardim das pedras tá ligado é estrada do barro branco também voltando ele dá como sei lá nas balsas lá essa estradinha voltando e ainda a gente vai lá pro Varginha Marilda esses lados aí caralho mano foi que eu fui apagando o mar mano ah sei lá né mano cada um só mediu calaperta né pai eu vou achar que é videira pra não entrar vento mas E aqui ó, o outro final dos blusão aqui. E aqui ó, o outro final dos blusão aqui ó, o outro final dos blusão aqui ó, o outro Ah, esse lascátios ó, tá vendo a seta aqui não fio? Aí ó, os blusão igualzinho ó, vou falar pra mano. Aí sim hein pai, você tem bom gosto tio. Já esqueci o número já que é onde eu via. E aí? E aí? Eita cara, era ali naquela rua, mas como é que é naquela rua? Só pelo meio dos becos tio. Se não, você vai passar ali hein. Eita que larmos ali está fechado em cachorro Vamos ver aqui Ah não tem outro larmos ali Eita que larmos ali Eita que larmos ali Eita que larmos ali É mano olha onde nós entra para fazer entrega Eita que larmos ali Eita que larmos ali os terro aqui que sobe tem hoje é segunda-feira é suave 3 anos na cunha Marilda vamos ver que é 83 83 83 voltando aí olha onde nós veio parar tá da Inui mano é um caminho rapaziada aqui do Varginha Marilda você pega você sai lá na primeira balsa do Colônia nossa não me estrepei velho nessa entrega aqui tiozinho de verdade estourei não viu eu falo mano quando eles molam é demais você tem que desconfiar rapaziada aqui olha mano o lugarzinho viu mas vai cruzar o rodoanel agora aqui mano porque aqui nem tem sinal nem nada tio e perci nem achar mulher mano aí que azeda mesmo aí o rodoanelzão aí poderia ter acesso né mano o droga mas vamos né fazer o que é que se eu devolver mano vai descontar uma bola dois maluquinha ali ó suspeito na mob ali na mob ali e aí e aí o rapaz uma troca é um macaco aqui o jacaré e aí e aí e aí e aí buraco demais mano não perdendo a coisa pessoal daqui ainda entrando aqui ó eu só vi porque eu conheço de verdade rapaziada tem até um sítio que eu aluguei aqui pertinho aqui com piscina aquecida aqui aluguei com a minha família foi top antes da pandemia é bem na rua mesmo o será que é aqui o serenata brasileira número 36 será que é aqui eu não sei mano você mais casa lá para cima 36 você não é brasileira 78 76 72 71 79 79 70 68 ao 54 Meia três. Oito. Oito e cinco no palácio. 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 Oito e cinco no palácio.